As investigações duraram dois meses. A polícia indiciou o vereador Fabrício Hollerman, do MDB, por estupro de vulnerável. O parlamentar atua na Câmara de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele é suspeito de ter levado uma estagiária a um motel. Essas imagens mostram o vereador chegando no local por volta das seis horas da tarde. A estagiária estava no banco do carona. Eles só deixaram o motel cerca de duas horas depois. Ficou bem claro que houve sim o estupro de vulnerável, começando pela palavra da vítima, que nesses casos ela é muito considerada, isso é bem pacífico na jurisprudência e na doutrina. O caso teria ocorrido no dia 1º de dezembro do ano passado. A jovem, de 22 anos, disse à polícia que teria ingerido bebida alcoólica durante uma visita a uma propriedade rural no bairro Itapuã, acompanhada do político. Os dois estavam em horário de trabalho. A estagiária teria ficado inconsciente e levada a um motel pelo vereador. Em mensagens de áudio, ele comentou o caso. Está tudo bem, ela vai tomar um banho agora, tá? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece em Itapuã, fica em Itapuã. No inquérito que a Record TV teve acesso com exclusividade, o vereador troca mensagens com uma pessoa que pergunta o que aconteceu com ela depois que desmaiou. O vereador responde que ela estava acordada e que não desmaiou. Na sequência, diz que a jovem tomou banho e dormiu. Ela realmente relata que ele sim esteve nu em cima dela, ela também estava nua no motel. Em nenhum momento ela consentiu que isso acontecesse. Segundo a delegada, o vereador se negou a fornecer seu material genético e o seu celular para investigação. O vereador também não compareceu à delegacia quando foi chamado para prestar depoimento. Ele colocou o celular dele à disposição, só que ele nunca nos ofereceu, nunca nos entregou esse celular. Então a gente não tem como saber se foram tiradas as fotos, se foram encaminhadas as fotos. Então é porque a gente não conseguiu acesso nem por ele e nem por via judicial. A Câmara de Vereadores de Viamão instaurou uma CPI para apurar o caso. Fabrício Ohlerman foi afastado de suas funções e chegou a recorrer à justiça para retornar ao cargo, mas teve o pedido negado. O relatório da comissão deve ficar pronto em março. Cerca de um mês depois do caso vir à tona, a polícia passou a receber denúncias de que o vereador estaria coagindo e ameaçando indiretamente a vítima e testemunhas envolvidas no inquérito. A polícia já tem novos depoimentos e uma outra investigação deve ser aberta. Estão chegando versões de que ele estaria ameaçando e constrangendo e coagindo pessoas que estão envolvidas no deslinde da CPI também. O caso agora será analisado pelo Ministério Público, que decide se denuncia o vereador pelo crime, se arquiva o processo ou se pede mais detalhes da investigação à polícia.